Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita em 2017. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, assim como no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal. E aí toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber uma notificação no seu celular. Caso você não esteja recebendo essa notificação, dá uma olhada no sininho ao lado de inscrever-se, vê se ele está ativado, para que você receba. Essa tabelinha aqui também está na questão, está aqui na descrição desse vídeo. Vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? A VUNESP gosta bastante desse tipo de questão. A tabela mostra os tipos de itens que precisam ser comprados para uma residência e o respectivo valor pago por eles. Tomadas, 20, fechaduras e lâmpadas. As tomadas foram 20 reais, as fechaduras eu não sei e as lâmpadas também não. Continuando, vamos ver o que ele disse, porque até agora não dá para a gente resolver. O valor a ser pago pelas tomadas e fechaduras juntas é igual ao valor a ser pago nas lâmpadas. Então, as tomadas mais as fechaduras é igual ao valor das lâmpadas. Eu vou usar as iniciais que fica mais fácil, porque se a gente colocar x e y, depois tem que ficar olhando o que é cada um, então, aqui dá para saber tomada, fechadura e lâmpada. E foi isso que ele disse. As tomadas mais as fechaduras é igual ao valor de todas as lâmpadas compradas. Continuando, e o valor a ser pago pelas lâmpadas e pelas tomadas juntas, lâmpadas mais tomadas juntas, é o dobro do valor a ser pago nas fechaduras. Então, esses dois valores aqui é igual ao dobro, duas vezes o valor pago pelas fechaduras. O valor total a ser pago na compra de todos os itens da tabela é... Então, ele quer a conta, fechar a régua, passar a régua aqui. Então, ele quer as tomadas mais as fechaduras mais as lâmpadas. Essa aqui é a pergunta do nosso problema. Olha aí, canetinha nova, que beleza! Agora que a gente separou tudo que o problema deu, inclusive a tabela, agora vamos fazer conta que a gente quer isso aqui, beleza? Não se assuste com essas coisas, é só ir jogando um valor do outro, um valor para lá e para cá, que a gente acaba encontrando. E ele falou, já deu aqui, que as tomadas valem 20. Então, vamos substituir aqui, que as tomadas valem 20. Aqui, então, vai ficar 20 mais F igual a L. E aqui, as tomadas valem 20? L mais 20 igual a 2F. Aqui, a gente não tem o que fazer sozinho, porque uma depende da outra. E aí, L aqui é igual a F mais 20 ou 20 mais F. Vamos colocar aqui. Então, vai ficar 20 mais F, que é isso aqui. O L mais 20 igual a 2F. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. Então, vamos fazer aqui. Então, vai ficar 20 mais 20 igual a 2F. Eu tirei esse F daqui, que ele está positivo, ele vai passar para lá negativo. Eu vou inverter isso aqui, colocar tudo que tem de um lado para o outro. Só vou inverter essa igualdade, porque a gente tem o hábito de usar o valor que a gente não sabe desse lado esquerdo. Então, vai ficar 2F menos F igual a 20 mais 20. 2F menos F vai dar F. 20 mais 20, 40. Então, quer dizer que as nossas fechaduras foram 40 reais. Sabendo que a fechadura foi 40 reais, olha aqui. A gente consegue encontrar aqui. A lâmpada, vou inverter aqui, vai ficar lâmpada igual a fechadura mais 20. L igual a 40 mais 20. L igual a 60. Então, as lâmpadas valem 60. No final das contas, a gente não quer nem L, nem F. E T já tem aqui. A gente quer os três juntos. Então, vai ficar T mais F mais L. T vale 20. F, 40. Mais L, que vale 60. 20 mais 40 mais 60 vai dar 120. E 120 está na alternativa D. Beleza? Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender se você for anotando junto com a explicação. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Clique em gostei, adicione aos favoritos, compartilhe o vídeo, ajude o Matemáticas a crescer mais e mais. E vamos para a próxima questão dessa prova. Muito obrigado e tchau!